É isso aí, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, isso dependendo do horário que você vai curtir esse vídeo. Meus amigos maravilhosíssimos do YouTube, todos vocês, a todos inscritos no meu canal e a todos que assistem meu vídeo e a todos os alunos que estão fazendo o curso conosco. Neste curso estamos ensinando, pessoal, todos os dias, tá? As pessoas, meus inscritos e os alunos, principalmente os alunos, estão mandando para cá todos os dias, todas as horas, né, de segunda a sexta, as perguntas e enviando para mim o tipo, o modelo da máquina que eles estão com problema e dizendo qual é o problema e eu estou resolvendo à distância para eles, ensinando tudo como fazer e resolver o problema. Então faça o curso conosco, entra no meu WhatsApp aí, na descrição deste vídeo e peça esse curso pelo menor preço do Brasil e pelo menor tempo, entendeu, pessoal? Com o menor tempo possível, o menor espaço de tempo você está consertando. Por quê, pessoal? Porque dizem que você precisa fazer curso de seis meses, um ano para se qualificar alguma coisa e eu digo para vocês o contrário, você começa a fazer o curso e começa a trabalhar. Comigo você inicia o curso, já inicia consertando, tá? Pega aí a máquina que você quiser e faz um teste, manda para cá as perguntas, mostra o modelo da máquina para mim, a foto da máquina, manda no WhatsApp, eu já te respondo, você me diz qual é o problema que acontece com ela, o que ela não está fazendo e já te digo o que fazer. Então você paga o curso se facilitar com o dinheiro do primeiro conserto, pessoal. E até dia 28 de fevereiro, aproveita e corre. Até o dia 28 de fevereiro, apenas R$100 por mês, por um ano. Este curso. E você conserta tudo o que eu conserto nos meus vídeos, pessoal. Eu ensino tudo para vocês. Não tenha dúvida, não tenha medo. Está desempregado, vai na primeira casa do vizinho e fala, olha, diga assim para ele, eu conserto máquina de lavar roupa de todas as marcas. Ele vai dizer, nunca vi você consertar nada. Fala, mas sim, eu conserto. Me dá uma máquina aí, eu vou levá-la em casa, vou fazer um orçamento, vou analisar certinho quanto custa e vou consertar para você. E daí você manda um WhatsApp para mim, me manda a foto da máquina e diga o que ela não está fazendo, que eu te digo o que fazer na mesma hora. Com o dinheiro da primeira máquina, você paga o curso. Até o dia 28 de fevereiro é só R$100 por mês quem se inscrever no curso até o dia 28 de fevereiro. Depois, dali para frente, vai pagar R$200 por mês até o final do curso. Ok, pessoal? Então, se cadastre nesse curso. Manda um WhatsApp para mim dizendo que quer fazer o curso. E agora, vamos aproveitar o embalo e a embalada, né, galera? Vamos mostrar para vocês o que essa lavadora está fazendo e o que não está fazendo. Pessoal, eu estou com essa lavadora aqui, posso mostrar para vocês agora mesmo. Eu acabei de colocar uma outra placa para fazer um teste e quero mostrar para vocês o seguinte. Esta placa, pessoal, é da mesma máquina, só que é diferente aqui, ó. Olha o jeito que é esse soquete, soquetezinho, esse suporte, tá? Veja o soquete de um jeito. E agora, eu vou mostrar para vocês lá na máquina a diferença que tem. Pessoal, por quê? Vou tirar daqui o soquete. Olha o jeito que é aqui. Dois fios, tem energia. Agora, você olha aqui, pessoal. Aqui, são três plugzinhos. Olha, observa. Você consegue ver? Ó, três plugzinhos, certo, pessoal? Três pontinhas tem aqui, ó. Olha, vou botar em cima da minha unha para você enxergar. Uma está aqui, ó. E a outra está aqui, ó. Para decapar desse mais escuro. E a outra eu deitei aqui, ó. Esse que está deitado aqui é o do meio. Pode ver, tem três. Três pinos. Eu deitei o do meio. Por que eu deitei o do meio? Porque esse suportezinho aqui, galera, esse soquetezinho é diferente, tá? Não dá certo. Agora, eu vou mostrar para vocês na placa da máquina. Eu vou tirar os fios aqui, pessoal. Ó, tirei o fio marrom, que é o fio que vem do capacitor, né? Vem do motor. Do motor e passa pelo capacitor também ali, o marrom, certo? Tá, agora eu vou tirar o fio branco daqui. Tirei o marrom, vou tirar também o branco. Vou tirar o azul primeiro, está mais fácil aqui, ó. Soltei o azul, que vai no canto de cá. Tá? Agora, vou tirar o branco. É marrom, azul e branco, tá, pessoal? Então, certo, esta placa é diferente, o soquete, diferente a maneira de colocar. Então, eu vou colocar para vocês verem. Vou colocar o marrom, que vai lá atrás, tá? Vou colocar o branco, que vai aqui. Esse marrom é o mesmo do capacitor, tá, pessoal? E é o mesmo da partida do motor, lá, tá? Vem nessa bobina aqui, né? A bobina é um rolinho de fio. Agora, olha a diferença do soquete. Tudo bem? Não se confunda aí, que a placa é a mesma, só muda o soquete aqui, ó. Ó, vou colocar aqui. Ele é dois fios só, é o que vem lá do... Daqui do automático, do timer, né? Temporizador. É modo de falar automático, mas aquele ali é um temporizador, né? Mas, na verdade, desliga o automático. Você deixa a máquina ligada e ele desliga. Viram, pessoal? Fio preto. Os dois fios que são juntos aqui, os que são quentes juntos. Fio azul, no canto de cá. E lá atrás o fio amarrom, que vem... Você fala amarrom ou amarrom. Você que sabe, né? Dessa bobina e também do capacitor, tá? Agora, eu vou ligar para vocês verem. E vocês vão perceber que essa máquina, ela começa batendo... Às vezes, até é legal. Dá ali um pouco, ela bate só para um lado. Só para um lado. E não vai para os dois lados. Vamos mostrar para vocês. Porque um aluno está com dúvida. Porque ele não está conseguindo colocar essa placa aqui, ó. Porque ela é diferente. Essa aqui é uma placa usada só para teste. Olha aqui, pessoal. Você pode observar aqui, ó. Tem três pinos. Olha, ó. Brilhando, ó. Um nesse canto, outro aqui. E outro, deitei ele para lá. Por que eu deitei ele? Porque na outra máquina... Vou mostrar para vocês. Na outra máquina, o chicotinho é diferente. Vamos mostrar aqui, galera. Eu estou com ela aqui, ó. Eu posso até clarear para vocês aqui um pouco mais. Ah, e mais claro, né? Beleza. Olha, pessoal. Neste modelo, o chicotinho é de outro jeito. Olha aqui, ó. Certo, galera? Tá? Agora, eu vou dizer para vocês. Presta atenção aí. É a mesma máquina. Tá? É praticamente a mesma máquina. Só que naquela ali está escrito tradicional. Tá? Mas é a mesma máquina. Certo, galera? Então, vocês viram que este chicotinho aqui é com três buraquinhos. Tá? Tem três buraquinhos. Só que só tem dois fios também. Tá? Ali um é sombra, tá? Olha aqui. Vou testar na minha mão. É só dois fios, tá? Certo, meus amigos? É dois fios só. Então, você vai usar aqui, ó. Você deita esse pininho do meio. Se precisar colocar esse tipo de placa naquela outra lá. Você deita o pininho do meio e coloca nesse aqui, ó. Tá? Se você é bom na solda aí, ó. Usa os dois de fora. Só usa os dois de fora. Porque aqui você pode ver que só está usando os dois de fora. Olha aí. É dois fios só. Os dois buraquinhos de fora. O do meio é neutro. Tá bom? Então, aqui o que eu fiz? Eu vou ligar ela para vocês verem. Ela não bate para os dois lados. Ela bate um pouco para os dois lados. E depois para, bate para um só. E está tudo ligadinho. Tá? Vou ligar para vocês verem. Olha aí. Vai ter que desligar um pouquinho. Já parou. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês. Vou ver certo. Por esse motivo eu deitei esse pino aqui. Porque esse pino aqui, do meio, ele não dá certo naquele chicote lá. Porque aquele chicote lá é só com dois pinos, tá? Vou desligar. Vocês viram que ela só bate para um lado. Vou tirar esse do meio aqui. Certo? Já vou ligar ele aqui. Vou ligar aqui, pessoal. Aqui é onde eu deitei o pininho. Pode ver. Está deitado brilhando ali. Vou colocar aqui. Ele é meio ruim de colocar, né? Porque não é o original daqui, na verdade. Mas a gente vai colocar ele. De um jeito que ele fica melhor. Para ser assim. Aí, ó. Colocado. Vocês não estão vendo? Agora vocês viram. Tá. Colocado. Agora vamos colocar o fio marrom. Vamos arrancar da outra. Vamos tirar. Vamos colocar aqui. Agora vamos tirar o fio branco. Vamos ver que ele alcança. Colocar em cima dela aqui. Eu estou com uma mão. Fico com a outra. Trabalhando aqui. Fica meio atrapalhadinho, né? Mas vamos colocar. Vai dar certo. Fio branco. Colocado. Só falta um fio. O azul. Agora tem que colocar a placa em cima do outro. Porque o fio não alcança. O lugar dele é ali, na verdade. Só falta esse azul aqui. Acho que eu vou pegar um pedestal, né, pessoal? Porque está difícil para trabalhar assim, né? Uma mão só, você não faz muita coisa. Mas consegui. Coloquei, galera. Então está aqui. Olha a plaquinha velha que está ligada. Pode ver a outra. Eu tirei os fios. Está tudo solto, né? Eu vou até arrancar daí já. Mas se for ligar para você ver como agora, com aquela placa velha, Pode ver a placa nova, a dela no caso, né? Não presta. Vamos ligar. Certo, pessoal? Aí vocês viram que o problema estava na placa, né? Que o problema estava na placa e que você pode colocar aquele chicote lá na placa diferente. Aqui é pinos quadrados. Olha aqui, ó. É dois pinos. E a outra é três pinos aqui, o fininho. E tem esse do lado, o que vai o fio azul, né? E aqui tem três pininhos, de cortinho diferente. Então dá para fazer a modificação. Só deita aquele pininho do meio que eu expliquei para vocês. Beleza? Obrigado aí. Deixa seu like, curte o vídeo aí. E se divirta bastante. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Deixe seu like, se inscreve no canal. Compartilhe aí com todo mundo o nosso canal. Compartilhe meus vídeos aí com o WhatsApp, Facebook. Compartilhe nas redes sociais e tenta ajudar o canal. Beleza, pessoal? E se interessar por fazer o curso e ser um técnico no primeiro dia, a partir do primeiro dia já consertando, então entre em contato comigo no WhatsApp. Está na descrição do vídeo. Um abraço. E boa sorte. Um abraço para os alunos. Todos os alunos inscritos no meu curso. Deus abençoe. O Fernando, tá? Que Deus abençoe o irmão Antônio, que também está no curso. Também vou lembrar mais o irmão José. Também o nosso amigo Marcos lá. Me parece que é... Esse é o que lá de São Paulo, né? É gente de toda parte. Tanta gente na hora, assim, é complicado lembrar. Então um abraço para todos, né? Para todos vocês. Que Deus abençoe. Até um ótimo dia. Valeu, galera. Até o próximo. Fui. Tchau.